Lá está o Diego Jardel caprichando o lançamento, o desvio é nosso, nosso, gol do Havaí, Rômulo, Rômulo, camisa 11, aproveitou o lançamento do Diego Jardel que veio da esquerda, uma voadeira para cima da bola, pegou de primeira, desprevenido, o goleiro Marcos só viu ela entrando, está empatando no placar o Havaí, Rômulo, é o nome dele, camisa 11, 38 minutos do segundo tempo, é o tempo da reação, é nosso, Rômulo, empata na ressacada, Agora o Havaí tem um, Atlético Goianiense também um